Aplausos Não, não faz mais dúvidas, mas de repente, tudo que eu faço é blues, bem bosta da ilha. É uma letra bem pra São Paulo. É uma letra bem pra São Paulo. Eu tenho medo de micro-ondas. Tenho medo de aspartão. Eu tenho medo de rito. Tenho medo de amador. Tenho medo da cidade. Eu tô da solidão. Tenho medo de escravos. Tenho medo de dizer não. Tenho medo de barata. Te armei de madrugue. Tenho medo de suípar. Tenho medo de verdidão. Então, eu tenho medo de mim mesmo, de você, Luizinha, tenho medo de viver, de medo de andar sozinha. Então, eu tenho medo de mim mesmo, de você, Luizinha, tenho medo de andar sozinha. Então, eu tenho medo de mim mesmo, de você, Luizinha, 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 tenho medo de mim mesmo, de você, Luizinha Amém. 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 Amém.